Ok, esse vídeo será sobre top 10 referências no Piggyn, e não, eu não tô copiando o Marcelo, um inscrito me recomendou isso bem, antes dele fazer o vídeo, mas enfim, já deixe seu joinha e se inscreva-se no canal se não for inscrito, e bora lá! A primeira referência, é no capítulo 11 de Piggybouk 2, quando você sobe na parte superior do mapa, e terá umas cabanas, e quando você for atrás, vai ter essas casas, que se parecem muito com os corredores do capítulo 12, no final do capítulo 12, a pene aparece em uma porta, e se você for ver atrás dela, tem neve, ou seja, ela estava do lado de fora, e tem várias portas que não podem ser feitas, abertas, e que estão pretas, e no capítulo 11 também tem portas, só que com os negócios, que parecem uma cortina, e outra coisa que comprova isso, é que tem uma chance muito rara de ir, quando você chega perto das casas, dá para ouvir um som, escutem! E como vocês puderam ouvir, esse é o som da pene distorcida, o que comprova que esse corredor, é o lab! E a segunda referência, é no capítulo 12, no capítulo 12, como vocês sabem, nós temos uma ventilação, e nela, nós temos um amiguinho, e você precisa pegar a chave de fenda para abrir a ventilação, e nela tem um cofre, e esse puzzle, me lembra o capítulo 10, de Piggybouk 1, que nós temos a Mouzi, que se encostamos nela, a gente morre, por isso o amiguinho virou Mouzi 2, 0, e na vent da Mouzi, nós também precisamos usar a chave de fenda. E a terceira referência, é no capítulo 11 de Piggybouk 1 e do Piggybouk 2, e DMV, eu emito copiando o Marcelo, essas imagens foi eu que tirei muito tempo atrás, e bem, no capítulo 11 de Piggybouk 2, nós temos essas escadas, que levam para um andar superior, e isso acontece no outpost, além dos soldados, nós temos a baia médica, e na baia médica do capítulo 11 de Piggybouk 1 e 2, a baia médica fica na central do mapa, e tem mais. No capítulo 11 de Piggybouk 1, era para ser um mapa de neve que ficava nas montanhas, mas não faria muito sentido eles chegarem até ela de a pé, então o criador descartou essa ideia. Quarta referência, é no capítulo 12 de Piggybouk 12, e do Bouk 1, bem, como no vídeo da teoria da insolência, eu falei sobre os mapas do mapa distorcido dos capítulos 12, que representam algo que aconteceu, No capítulo 5 nós conhecemos a Mune, no 8 a gente conheceu a Zizi, e bem, no Bouk 2, eu falei sobre personagens que tem a suposta pupila da insolência, não o que aconteceu, e como no capítulo 12 do Bouk 1, nos esgotos, a gente perdeu nosso amigo Giraffe, pra Willow, no capítulo 6, eu não sei se é, por a gente perder a Mimi, ou por a gente virar amigo da Willow. No capítulo 9, a gente perdeu nosso amigo Pony, não perdeu, mas ele foi atacado, e no Bekos, onde provavelmente a gente conheceu o Doji, porque na cult inicial, ele fala, muito bem detetive, se eles já se conhecessem, o Doji iria falar o nome dele, e de novo, se você não tiver uma teoria melhor, e for ficar militando, vai tomar ban. Quinta referência Sexta referência São os personagens de Piggy e Bouk 2, bem, como vocês sabem, nós temos skins no Piggy, e todas elas tem uma música, ou um som, mas uma coisa que você não percebeu, é que a partir do Bouk 2, os Piggy começaram a ter as músicas de seus próprios capítulos, no capítulo Bekos. Quando a gente abre o código, aparece uma música, e essa música é a mesma música que o Hash, o bot do capítulo tem, a mesma coisa acontece com o capítulo 2, 4, 5, 6, 9, 10 e 11. Sim, pelo incrível que pareça, eu vou mostrar as músicas dos personagens que vieram desses capítulos, e tem o mesmo som, eu vou botar parte deles pra não ficar muito longo. Sim, pelo incrível que pareça, eu vou botar parte deles, e tem o mesmo som, eu vou botar parte deles, e tem o mesmo som, eu vou botar parte deles. Sim, pelo incrível que pareça, eu vou botar parte deles. Sim, pelo incrível que pareça, eu vou botar parte deles, e tem o mesmo som, eu vou botar parte deles. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se gostou já deixe seu joinha e se inscreva-se no canal se não for inscrito e falou.